Salve molecotis! Beleza que é o Dressi? Eu sou a Mia, salve molecotinhos! E nós estamos aqui nesse vídeo rapaziada, pra avisar vocês que sim, chegou o grande dia! Hoje é o nosso primeiro dia na Nono Live! Mano, link na descrição, link aí nos comentários também, vem! Fala aí Mia, nós estamos em live agora, gravando aquele Vida de Jovemzão top pra vocês, mano! Dá o papo Mia, deixa eu ver isso aí! Isso aí, carinha! Vem pra cá, a gente tá gravando o Vida de Jovemzão agora, eu e o Dressinho, todo mundo tá aqui, a gente tá muito empolgado na primeira live, né Dressinho? É isso aí! É isso, gente, vem pra cá, não perde essa, hein? Vamos que vamos! Live top hoje de Vida de Jovemzão, vocês viram aí que a gente tava fazendo live aqui no YouTube, agora a gente passou pra Nono Live, então eu estou lá agora, ao vivão pra vocês, não vai perder essa! Mano, você é louco, tem, mano, muito episódio top, tem episódio de corrida lá, tem episódio, sei lá, quem sabe eu não faço pedido de namoro da Mia em live, hein? Será? É verdade! Será? Tem muita coisa, tem pessoal de novo, tem carro novo, tem muita coisa legal lá! Mano, então, mano, não sei que você tá perdendo tempo aqui no YouTube ainda, vamos que vamos, partiu Nono Live, é nóis, link aí na descrição! Ó, e eu não quero ver desculpa aí de gente falando que não consegue, não, é só abrir o pelo celular ou pelo computador, tanto faz, e ir lá assistir a gente, demorou? Tamo junto demais, conta com a família Molecotes, e quem não for, é uma pena pra vocês, porque é vocês que vão tá perdendo, demorou? Tamo junto demais, é nóis, rapaziada, espero vocês lá, e manda aquele beijinho, Mia, manda aquele beijinho! Um beijo pra vocês, vem pra cá, vem! Um beijo da Mia, e terá outros lá no live, hein? Então vem, gente, vambora! Tchau, 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 tchau!